Bom, e para além de seres lindas, o que é que gostas mais de fazer? Bem, eu gosto de viajar, de estar com o jogging, acho que temos que aproveitar a vida ao máximo, viver um dia de cada vez, passear na relva descalça, adoro simplesmente a relva descalça. Agora estou entre os trabalhos, eu vou colocar o sol e eu amo o escoço. Gosto muito de ver, estar com as minhas amigas, vamos beber muito café. Gosto, acho que, vou passar com os amigos, essas coisas, mas o meu crão também é. Gosto de fazer, sempre gostei imenso dos dias de chuva, sabe? São tantos dias que estou aqui mais quentinhos.